Do fraco estou Eu corro aos braços do meu Pai Posso então sentir Que estou seguro e muito mais Foge o cansaço do seu abraço Forças encontro pra seguir E pela estrada não tenho nada Ele está junto a mim Quero te apresentar o meu Cristo Ele é tudo pra mim Pois só nele encontro alegria E me sinto livre enfim É a morte e vem céu E hoje a destra de Deus Intercede ao Pai por mim Vem conhecer esse Cristo Não faz esperar assim Se tão longe vais E não conseguis retornar Se no mar da vida Sentes que vai naufragar Os teus fracassos Nascem seus braços Ele em vitória os tornará Os teus segredos Conta sem medo Ele vai ajudar Quero te apresentar Quero te apresentar Quero te apresentar O meu Cristo Ele é tudo pra mim Tudo pra mim Pois só nele encontro E eu tenho uma alegria E me sinto livre enfim É a morte e vem céu E hoje a destra de Deus Intercede ao Pai por mim E eu sinto livre em fim E me amarei, amarei